A Galeria Municipal do Entroncamento tem patente ao público, até 19 de janeiro, uma exposição de desenho em grafite do artista Kau, que pode ser visitada de terça-feira, domingo, das 15 às 19 horas. Kau é Andri Koval, nasceu na Ucrânia em 1983. Inicia o seu percurso formativo na Escola de Arte em Ternopil, em Portugal, de 2014 a 2016, recebe formação no Ateliê do Artista Italiano Máximo Exposito, em Abrantes, desde essa data que trabalha como artista e designer freelancer. A inauguração aconteceu no passado sábado e contou com a presença da vereadora Tilia Nunes, em representação do município, vereadora que na altura começou por desejar um bom ano às duas comunidades presentes local e também à comunidade ortodoxa. Quero desejar, em primeiro lugar, um bom ano a todos. Um bom ano, eu penso que tenho que desejar um bom ano duas vezes. Um bom ano pela... já estamos dia 7 de janeiro, mas hoje também ser um dia especial para a comunidade ortodoxa e que estão aqui alguns representantes, que é um dia especial. Hoje é o vosso dia de Natal, o primeiro dia do ano. O dia de Natal é hoje, não é? O dia 7 de janeiro. Então é dia 7 de janeiro, é um dia especial e se calhar é por isso. Não é por acaso, às vezes as coisas não acontecem por acaso. É por isso que temos, neste dia especial, que estamos aqui com o André. Muito obrigada por estar aqui. Dou-lhe os meus parabéns pela exposição. É uma honra tê-lo aqui. Sei que não é a primeira vez que eu lembro-me de já ter estado aqui numa exposição coletiva, mas numa exposição individual. Realmente é uma responsabilidade maior, mas ao mesmo tempo um prazer maior e uma conquista maior. Muito obrigada por ter aceito o desafio para estar aqui. Espero realmente que seja também do seu agrado e seja uma concretização, com certeza de um sonho e de uma ambição, ter os seus quadros aqui expostos. E queria realmente só dizer outra coisa. Acho que o tema e a exposição foi escolhida num timing especial. E por ser especial, eu penso que todos os que estão aqui podem ser especiais. Mas muito mais o nosso autor é especial, com certeza. Eu penso que foi mesmo isto que todos nós sentimos. Que esta exposição é uma transformação. E que a transformação, cada um de nós, é por via do espiritual, é por via da criatividade e por via das emoções. E aqui eu penso que além da estética, também está patente a parte espiritual, mas também afetiva e emocional que é dada aos quadros. E só a transformação, a transformação só é possível por esta via. E eu dou-lhe toda a razão. Todas as pessoas muito racionais transformam-se pouco, não é? Porque os racionais funcionam sempre num registro linear. E quem não é racional, é emocional, é criativo, é inovador, consegue-se transformar. André Coval falou depois da exposição e das obras apresentadas, de onde Cal fez questão de sublinhar o seu preço e agradecimento ao professor Máximo Exposito pela ajuda na escolha dos temas e através do seu concelho ao longo do trabalho realizado. Meu nome é Kovale Andrei Urestovic, em Tau, três letras, primeiras, cal. E muito obrigado para a sua cidade, entre comenta, gostou muito entre comenta. E tenho grande prazer fazer esposição. e queria também outra vez dizer Feliz Natal para todos e bom ano novo. Tenho escrito algumas frases, desculpa, para o português. Temos tempo todos. Muito bom. Não temos, temos todos tempo. Com calma, temos o tempo todo. Estás à vontade. Se precisar de ajuda, estamos aqui para dar uma resposta. Queria dizer que o sistema dos signos para mim é interessante só para a minha estatística. É o nosso crédito de magia e astro-mogia. É a sua estatística. Gosto essas imagens, metodologicas, e ajuda para desenvolver e imagina a sua. Que é muito importante no trabalho do artista, de cada artista. não tem o trabalho do artista, não tem o trabalho do artista, não tem o trabalho do artista. Então, agora, eu quero também, algo mais coisa, sobre o tema, não tem o trabalho do artista. Uma coisa mais também, alguma coisa, não tem o trabalho do artista. Antes pensava que arte digital e nova trabalha do artista, que, mesmo que a cidade, muda, eu penso. Também trabalho, e também precisar muito tempo, e também arte. A CIDADE NO BRASIL